Fala galera, beleza? Eduardo Brás na área, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Jogo no Gol. Bom pessoal, nós atingimos a meta de mil likes, então eu estou trazendo para vocês a continuação do nosso teste de gripe, onde vamos mostrar para vocês qual luva tem o melhor gripe aqui da minha coleção. E para ajudar nessa escolha, está aqui o meu convidado, M32 V9 pra cá! E aí Edu, obrigado por ter esses likes aí, ajudar a gente a voltar aqui no canal do lado do Brás, eu jogo no Gol, então já deixe aquele like novamente aí, para ajudar o canal a crescer e segue a gente nas redes sociais. E tem que deixar o like porque tem outra meta que a gente vai passar no final do vídeo, no final do vídeo. Você sabe o que é, mas calma que vocês vão sofrer. Vamos lá, assistir o vídeo até o final. É isso aí. E se você não é inscrito, se inscreve no canal, beleza galera? Inscreve também no canal do Venom. É isso aí, M32 Venom, canal no YouTube, canal voltado para a Coreia, e também para os atacantes aí que querem aprender com os goleiros, como fazer o gol. Certo, e também segue a gente no Instagram. Instagram e M32 Venom, tudo junto, tá bom? Eu jogo no Gol. É isso aí, bora para o vídeo. Ah, mas antes do vídeo, roda a vinheta! Então, Venom, sobraram aqui essas maravilhas aí. É isso aí. Certo, foram as ruas que a gente não testou no último vídeo. É isso. Vamos lá, você é um convidado, você escolhe. Qual que a gente testa a primeira aqui? Bem, posso escolher a Nike? Pode ser? Bora, vamos lá. Olha só, galera. Nike SGT Premier. Essa luva aqui sempre esteve no meu top 5 e talvez até esteja no meu top 3. Então, é uma luva que eu gosto muito. Vamos ver como ela está? Perdeu, hein? Persecou. Essa Nike, hein? Vou te falar, hein? Vamos ver qual está a bola, então. Ó, para vocês ver, galera, que marca nem sempre é sinônimo do melhor. De melhor gritar, né? Porque você pegou ela de um jeito e agora, depois de um tempo... Você pega uma luva de marca tão famosa que ela não está com o mesmo grip de outras menos famosas. E do mesmo, às vezes, mesmo até ao mesmo tempo de uso, né? Eu acho que ela está no mesmo nível da Vapor Grip que a gente testou no vídeo passado. Então, vamos lá. Deixa eu ver a bola da Ospot. Essa aqui está melhor. A esquerda, um pouco mais difícil. Ó, chute. Ó, chute. Ó, chute. Ó, chute. Não quis que a bola não, né? Olhou? Não. Vamos lá. Beleza. Agora eu entendo que eu não fico que eu tô errado. Vamos lá, quero a sua opinião agora, hein? O que você acha? Compara ela com a Nike Vapor Grip que a gente usou no vídeo passado. Como lá na galera Nike SGT, corte flat, ela é bem folgada na mão. Às vezes é isso que atrapalha, às vezes, numa pegada. Porque ela não é tão justinha quanto o corte negativo. O grip da luva tá bom, mas é porque como ela é mais folgada, realmente eu sinto meus dedos escorregando lá dentro. E apesar de ter um siliconezinho interno, não sei se é um látex, mesmo assim escorrega um pouco. Então ali a luva fica um pouco folgada. Mas em termos de grip, eu tô sentindo que ela tá bom, tá? Tá muito bom mesmo. Tá bom, mas assim, que lindo? Tá num nível melhor do que a Vapor Grip ou a Vapor Grip. Mas aqui ela começa a escorregar porque você não tem tanta pegada na luva por falta de opção no dedo. Porque ela realmente abraça o dedo, mas na hora que você tenta segurar, ela pega um pouco um látex inteiro. Então acaba escorregando mesmo. Eu gosto muito dessa luva na chuva, viu? É, tem que ter essa depois molhada também, não esquece não. Em termos de pegada, galera, não tem diferença, tá? Muito bom. Não, tudo ótimo. Toca a bola. Uma mão treinada dessa aí fica fácil, né? Olha, na pegada não tá tendo diferença, tá, galera? Tudo muito nivelado, muito igual. Olha, eu senti realmente a gripe, tranquilo. Segurança, muita segurança. Pra segurar a bola firme com as duas mãos, tá excelente. Com uma fica um pouquinho limitado, realmente às vezes por causa do porte, do porte flat e pelas áreas de contato com a bola e ela é muito folgada na mão, tá? Mas eu, em jogo, eu sinto muita segurança com ela. É porque ela é bem robusta, então tem bastante contato com a bola com as duas mãos, realmente ela abraça bem a bola. Vamos lá, agora é a minha vez de escolher, eu vou pegar aqui, ó, essa Reusche MX-2. MX-2. Olha aí, galera. Eu confesso a vocês que eu tô gostando muito, eu tô usando muito essa luva, tô treinando com ela muito e tô sentindo muita segurança. Olha assim, esse látex aqui, o MX-2, é um látex incrível. Não deixa a desejar nada em gripe e tem uma durabilidade espetacular. Olha aí, ó. A mão esquerda soltou um pouquinho, mas a direita, ó, viola aí. A mão esquerda, eu acho que eu tô com menos pegada na mão esquerda, mas a direita se pega com muita facilidade. Olha aí. Ó. Muito bom, muito bom. Boa, e aí, o que você achou? Boa demais, vixi. Sem contar que é uma luva mais barata do que essas que a gente tá testando aqui. Então, direita que vale muita pena. É, vamos lá, né? Tem o MX-2 da Roit aqui, um ajuste perfeito. Como eu disse pra vocês, ajuda muito na pegada, tá? Esse corte evolútil negativo. Muito bom. É com a esquerda aí, vendo? Olha, mano, tá bom. Realmente, gripe, excelente, né? Uma pegada muito, muito top. Já foi usada várias vezes. A mão esquerda correga um pouquinho. Pode ser alguma coisa de desgaste, um pouco de sujeira, mas com a mão direita eu não tô sentindo escorregar, não. Segura ela aqui de imperme e fica. Com o gelo da bola. Com essa aqui, um pouquinho, escorrega um pouquinho mais. Uma bola mais divulgada. Não tem tanta firmeza quanto a bola lisa. Mas, mesmo assim, até em pegada, dá pra segurar a beleza. Mas escorrega um pouco mais rápido. Galera, excelente. A pegada realmente seca de todas as lobos que nós estamos aqui agora, tá muito igual. Com apenas uma das mãos, você fica com um nível muito próximo. Eu ainda continuo com o vídeo anterior da Speed Bump, mas essa aqui chegou próximo aí e já passou a Rinat, que eu tava utilizando aqui a bordo desse. Então tá a Speed Bump e depois vem essa? A Speed Bump e depois vem essa. Eu vi que a Royce tá ganhando as outras marcas aí. Olha, duas Royce na frente. Vamos lá, né? Tá ficando difícil aqui. E agora, cara? E agora? Eu acho... Vamos lá, escolhe você. Vamos deixar as duas adidas. Vamos fazer ela, deixar as duas adidas juntas. Vamos pegar a Royce aqui. E essa aqui, como é a luva mais nova, a gente deixa pro final. Chique. Beleza? Fechou. Então, vamos lá. Aqui, ó. Royce. Isso aqui não é uma Royce qualquer, galera. Ela é a Royce Top. Então, como você diz? Como é que é? Fala aí. Topping. 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 Olha só. Olha aqui, ó. Topping. G3 Fusion Supreme. Ai, ai, ai. Essa luba aqui não é bonita. Essa luba aqui é uma obra de arte, gente. Você é louco? Topping. Topping. Vai, rola, mano. Bola. Olha aí. E a Marcelina aqui pra você, ó. Ó, ó, ó. Ó, Marcelinão. Show de bola, ó. Show de bola, vai. Ó, ó. As bolas estão em guantes. Bolas em guantes. É, mesmo a pegada. Errei a pegada, mas... Mas ela não foi seguro. É. Mais um. Mas não, pode ir pra outra. Vamos lá. É isso que a gente fala. Uma mão treinada, segura... Não precisa de uma luba tão topa pra segurar. Mas, quando você erra a pegada, a luba boa não se via. A luba boa, muitas vezes, salva a sua pegada. Pena com a dodeira. Até essa que... Vai. Derrubou até o tripé do Marcelino. Vai. Vamos lá. Vamos lá. Vai ganhar. Vai ganhar, ó. É. Nossa, as três rochas estão na frente. Pra mim, as rochas estão na frente. Tá vendo? As três também. Mas, tem o teste moderado, né? Tem o teste moderado. É isso aí, galera. Luba da Rocha G3 Fusion. Essa aqui é a Supremo, tá, galera? Olha, silicone interno. Um ajuste perfeito. A luba tá muito certinha na minha mão. Não sobra nada. Normalmente, a luba é espetacular. E aí, o barulhinho. Caramba, lá. O barulhinho. Top. Presta com força, assim, né? Vamos, mas... Vem aqui. Pra ver, né? Muito bom. Cheguinho, né? A proteção. Aí, tá gásando, ó. Também ajuda. Olha. Excelente. Olha só. Você erra a pegada e a luba segura no fundo. Impressionante. Impressionante. Olha, eu gostei muito, tá? Ela é uma luba mais robusta. É diferente das luvas mais touch. Você sente realmente, às vezes, que por ser muito material, a bola bate um pouquinho, espelha um pouco. Mas ela tem tanta pegada que ela acaba agarrando no próprio lápis aqui. Eu gostei bastante do design dela. Tá. E aí? Que posição que ela tá aí, referente ao vídeo passado que a gente fez? Galera, eu aí... Se o pessoal não viu o vídeo passado, tem que tá o card aqui em cima, né? Olha, assiste no card aí, o vídeo anterior a esse. Foram as luba que a gente fez primeiras. Esse aqui é o vídeo 2, tá? É a continuação, pra o vídeo não ficar muito longo pra vocês aí, tá bom? Bora. Galera, eu, assim, de gripe eu tô com essa aqui. Lógico que tem quanto um pouco a gente... A frente... A frente da Speed Bump. A frente da Speed Bump. Apesar de que eu prefiro o ajuste da Speed Bump com esse lápis aqui. Eu acho que ficaria melhor. Porque, realmente, lápis, silicone interno... Mas tem, né? Tem um modelo. Mas não com silicone interno. Que eu achei, quando eu... O Peeb Contact. O Peeb Contact. Eu senti que não tem o lápis interno, né? O silicone interno. A mão fica um pouco sambando lá dentro. Essa aqui já não fica tanto, tá? Mas a Speed Bump perde um pouquinho, porque essa aqui tem muito mais amortecimento, né? Você sente muito menos o impacto na bola. É uma manobradura isso aí. É uma manobradura. Mas era o meu estilo de luta, galera. Então, eu já coloquei isso aqui como o número 1 aí. E a Speed Bump número 2. E eu coloquei aí a... Qual foi a G... A MX2, né? MX2 foi a terceira posição. Deixou a posição até agora aí. Minha opinião. Mas deixe seu comentário aí, galera. Para ele saber o que você está achando dos nossos testes, tá bom? Vamos lá. Então, agora... É isso aí, Eduardo. Não deixaram a vida para o final. Então, vamos para o seu lute, né? Da U Sport, tá mesmo? Já está aqui já? Bora. Então, bora. Muito bem, galera. Agora nós temos aqui a U Sport Puree Allianz. Esse aqui é do M32 Venom. A minha está lavando. E eu vou usar aqui a dele para o teste. Tá bom? Ele colocou proteções de dedo aqui na lupa. Olha só. E ele fez um vídeo também ensinando como colocar proteções. Tá? Vou deixar um card aqui em cima para vocês verem. Beleza? É uma coisa. Bola. Chute. A luva é muito boa, mas com as proteções eu não gostei. Mais pesado, né? Fícil. Fala, galera. Vamos dar o U Sport, o Yaris, hein? É, eu estou sentindo que está bom, mas ainda não superou as vozes, não. É bom. Se escorregar um pouquinho. Vamos bater, vamos ver. Vamos bater. Para as duas mãos, é diferente de com uma mão. Ninguém segura a bola com uma mão, né, Marcelino? Só eu. Só você. Batida firme, Marcelino. Olha, na pegada ela não tem diferença. Estou sentindo muita segurança mesmo. Muita segurança, né? Muita segurança. Batida firme. Peito de pé. Olha. Nossa! Pegou no rabo da nuva. Olha, na nuva. Rabo da bola com a nuva, mano. Olha, eu sei bastante da pegada. A sensibilidade dela está muito boa. As proteções de dedo realmente deixam um pouco mais pesado. Deixam no sentido de touch. Mas em termos de grip, ela está muito boa. Foi o que eu senti. Essa nuva aqui, ela tem uma pegada muito boa. Você faz, a hora que você faz o encaixe, a bola parece que entra direitinho e fica na mão. Ela não ganha das outras quando você segura com uma mão, né? Nesse pequeno teste que a gente faz. Mas com as duas mãos a pegada está muito boa. Está muito boa mesmo. O corte, eu acho que o corte ajuda também para a pegada. O corte negativo, você sente mais o contato com a bola. Para mim, dificultou um pouco a questão das proteções, porque eu desacostumei. A minha eu uso sem proteções, então eu sinto melhor. A minha eu já acostumei, está beleza. Está muito bom. Muito bem, deixamos então aqui as duas adidas no final. Sabe por quê? Porque a galera pergunta muito. Qual é a diferença do modelo 1.0 e do modelo 2.0? O pessoal faz essa pergunta também, não faz isso? Faz, faz. Direto. Direto. E a gente, a resposta é sempre a mesma. Mas grip não 1.0 realmente, achamos, mas eles vão testar isso agora. Eu não acho, pelo menos em jogo, eu não acho que tem. Não achou, né? Às vezes acha igual. E mais gripabilidade na 2.0. Isso sim, isso com certeza tem muito mais. Eu já até mostrei no vídeo que eu fiz comparando as duas. Eu vou deixar o card aqui em cima também, tá bom? Com o link comparando as duas duas. Assiste aí. Vamos pegar aqui a 2.0, cara? Já é bolada, né? Aconteceu aqui um desastre. Olha, eu coloquei as duas juntas. Vamos tirar com cuidado. Mostra do vídeo para a galera aí. Pera aí, galera. Olha o que aconteceu aqui, ó. Guardei as duas juntas. Pera aí, vamos fazer assim. Bem devagar. Caraca. Noço. Agora sim. Cara, eu gosto dela porque ela é muito fácil de calçar, bicho. Ó, para calçar. Você dobra aqui, ó. Dobra. Faz uma dobrinha. E... Pronto, bicho. Pronto, já está pronto. Tem que pôr cinta, não tem que tirar a cinta, nada. Ó, ó. Show. Ó, galera. Essa loba aqui não faz barulho algum. Barulho algum. Mas vamos ver o grip. Olha aí. Opa! Ixi! Não está mais tão bom como era. Não está mesmo. Está um pouco melhor que a V por grip. Mas, como que vale é... Vai colocar a bola. É a bola com... No punho, né? Com as duas mãos. Pegar a bola ao esporte. Também, mesma coisa. Simples soltar. Simples soltar. Essa loba aqui já tem um uso, né? Já deve ter mais de dez partidas. Vamos lá. Vamos lá. Eu gosto muito. Mesmo ela não ter o melhor grip segurando aqui, eu gosto muito da forma com que ela encaixa a bola, cara. Eu acho que faça muita segurança. Não prejudique em nada aqui o pulso. De não ter munhequeira. De não ter munhequeira. Munhequeira tem, não tem cinta. Sim. É isso aí, galera. 2.0 da Adidas Predator, tá? Esse aqui é o modelo 2020. E o original, né? Original. E agora estão vendendo um monte dessas... Não no híbrido, tá? Mas no negativo. Então, cuidado na hora de comprar. O corte híbrido. Esse corte híbrido não tem pirata. Não tem pirata, tá, galera? Mas no negativo tá cheio de pirata lá no mercado. Não tem pirata, beleza. E essa lua é muito bonita, tá? Pelo amor de Deus, fala sério. Olha, o grip pra mim tá excelente. Tá muito bom. Não tá escorrendo nada? Nada. Engraçado, tá vendo? Na minha mão escorregou um pouquinho. Engraçado isso. Pra mim ficou certinho. Gostei. Eu que gosto da lua e você que fala que... É. Com essa aqui estão se torcendo um pouquinho mais. Mas a outra bola lisa tá melhor. Mas vamos lá. Vamos pro chute e vamos ver se tá melhor mesmo. A pegada é ótima. A pegada é ótima. Maravilhosa. A gente nem erra aqui a pegada. Nossa, parece que a lua abraça. A lua abraça a bola. Pegou na lua. Essa não foi meu... Aqui, aqui ela escapou, você acredita? Se fosse uma lua com mais... Você consegue mais segurança. Pegava, dá tipo... Mas é que foi muito do lado. Porque ela veio. Eu senti que ela foi saindo. Tá, deixa eu bater mais uma. Faz aula, gente. Quarta é essa. É, eu sinto que quando você pega na bola mesmo, mesmo no chute, depois que você fez a pegada, ela começa meio que soltar. Não aconteceu isso na maioria das luvas, principalmente na da Roger. Essa aqui, realmente, na hora da pegada, eu senti que começou a fazer esse movimento de soltar. É, galera. A soltura foi só uma. Só a Adidas 1.0. O negócio. Detalhe que essa aqui é 2019, né? É o modelo 2019. A anterior. Olha, você já perdeu. O outro é a mutata. O outro é a mutata 2020, né? E vamos lá. Vamos testar aí pra nós seguintes. Soltamos. Se perguntar assim de atriz. Soltamos lá agora. Então, eu já mostrei pra vocês que a durabilidade dessa palma aqui é bem baixa. Ela tem apenas cinco jogos e já está bem desgastada. Mas agora vamos ver se o grip compensa, né? Olha, ela faz barulho. Diferente da 2.0, que não faz barulho. Mesma coisa, Clavin. Clavin, está a mesma coisa. É bom, mas a bola vai soltando. Na mesma forma que caiu aqui agora. Aí, a mão esquerda solta. Se bobear. Está caindo um pedaço da luva, bicho. O que é isso? Olha isso, galera. Olha aqui, ó. A luva está desintegrando, bicho. É o problema dessa luva 1.0, aí. Eu acho que ela é muito sensível, cara. Ero, ero, ero. Devolve meu dinheiro. Aí, Adidas. Ero, ero, ero. Devolve meu dinheiro. Isso vai dar um vídeo só disso aqui, mano. Olha que fofo, cara. Olha, eu falo pra você. Antes, você estava calçando a luva, já estava caindo os pedacinhos, bicho. Então, vai. Despeguei na luva. Bola de mentiras. Bola de esporte ali. Despeguei na luva. Despeguei na luva. A luva está despedaçando, galera, na minha mão. Olha isso. Olha isso aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, cara. Tem cinco jogos a luva, bicho. Não, isso não é o gramado. Não estava assim quando eles pegaram na bola agora. Não é o gramado, isso. Isso é de pegar na bola. A bola estraga a luva, bicho, né? Pô, todas essas luvas são muito bonitas, né, cara? Todas essas luvas são de primeira linha das marcas. Não tem nenhuma luva aqui que seja segunda linha, que é mergiana, não. Todas elas são as mais tops. Então, a MX2 não, a MX2 é uma linha abaixo. Mas nós trouxemos a G3 que é a mais top, mais premium. Trouxemos a G3 que é abaixo da G3 Fusion. E trouxemos, ou seja, 3.0. Tanto a Adidas também, a G3 1.0 é a mais top, mais premium da Adidas. Trouxemos a SpeedBank também da Roche. Trouxemos a 2.0 da Adidas. Trouxemos a ACC da Nike. Trouxemos a SGT da Nike. SGT da Nike. Todos os patamares acima. Não tem luva trainer, não tem luva ser imprópita. As luvas são profissionais elite, né? Galera, olha só. Peguei a luva, que é realmente taco comida aqui. Isso aqui foi só agora, fazendo teste com bola. Beleza? Essa luva aqui, por ser o meu 2019, eu senti que os dedos em cima apertam um pouquinho mais. Eu não consigo chegar até o limite lá em cima. Sobra um pouquinho aqui na ponta, tá? Sinto o barulhinho. Parece que cola mesmo uma luva na outra. Mas não é review de luva, mano. É teste de clipe. Não, mas vamos com a mão. Vamos com a bola. É, galera. Quicar a bola com uma mão só, não está dando aquilo que o Eduardo vai dar com o meu dedo. Com uma mão só, não está com muita firmeza, não. Não dá pra bola. Aqui, com o dedão pequimido, está soltando muito fácil. E a mão esquerda? A mão esquerda está um pouquinho melhor, porque o dedão não está se pedaçando. Não, mas o engraçado, vem cá, é que você, no vídeo anterior, no primeiro vídeo, qual que você falou que ia ganhar o gripe? É, eu achei que esse aqui ia ganhar, mas eu estou ainda molhado. Então, todas elas secas, ainda temos o vídeo do molhado. Mas o ciclo não ganhou, não, né? O ciclo, infelizmente, não está melhor nem do que a G3, né? Que é a da Roche. Eu achei que ia perder. Perdeu de todas as Roche. Perdeu de todas as Roche. Perdeu da Allsport. Perdeu da Allsport. Perdeu da própria 2.0. 2.0 também achei melhor. Como a gente já falou, todas as luvas são top de linha. Então, na pegada, a gente não vai ver muita diferença, porque elas foram feitas para você pegar a bola com as duas mãos mesmo. Exatamente. Aqui a gente não sentiu tanta segurança com essa daqui, a mesma que nós sentimos com as outras luvas. Então, assim, essa aqui hoje, para mim, que é uma luva mais cara, 1.0, que a Adidas fala que é o melhor gripe, para mim não passou tanta confiança como as outras. O 2.0 foi melhor. O 2.0 passou um pouquinho mais de confiança. É isso aí, galera. Esse foi o nosso teste de gripe seco aqui do nosso canal, aqui com a presença do M32. Vem aqui para a gente finalizar o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. E a gente tem um novo desafio para fazer. Agora a gente vai testar todas essas luvas no molhado. A luva totalmente molhada. Como será que elas vão se comportar e qual vai ter o maior gripe. Até o momento, assim, nas secas, qual teve o melhor gripe? Olha, as vozes me surpreenderam. Eu fiquei com a Supremo, né, em primeiro lugar. Coloquei em segundo, realmente, a luva da Speed Bump. E em terceiro, eu botei a MX-2. E você? Eu também. Mesma coisa? Exatamente igual. Olha, não foi combinado. A gente está aqui fazendo os testes juntos. Algumas luvas foram mais usadas que as outras, lógico. Influencia. Influencia um pouco. Mas dos que eles têm aqui, que eu testei, eu senti mais confiança para ir para o jogo, segurando com uma mão, com uma pegada com as duas. Realmente, essas três que eu coloquei no top 3 aí. Beleza. Então, pessoal, a meta desse vídeo são mil likes. Se esse vídeo chegar a mil likes, a gente vai fazer o teste molhado. O teste molhado. Beleza. Então, ajuda a gente aí, deixa aquele like aí, comenta qual que você gostou, qual que você achou mais interessante, qual que você queria ver também no vídeo que nós trouxemos aqui, né? Eu acho que alguém vai reclamar de algumas duas marcas que faltou aí. Então, comenta aí as marcas que você queria ver que não veio para o vídeo. Beleza. Aí a gente faz uma próxima oportunidade, né? Exatamente. As marcas que quiser proporcionar a gente aí, nós estamos à disposição, né, Manduá? Fechou, é nóis. Obrigado, Veno, pela sua participação. E vamos lá, galera. Senta o dedo no like aí, porque vai ter o teste de gripe molhado, hein? É isso mesmo. Se inscreve no canal. Vamos! Fui. Tchau.